Música Fala pessoal, vocês estão bom? Santinho, parado aqui na beira da estrada Estou parado aqui em Itaoca A beira da A Omi A Omi é uma Multinacional da Suíça Vou botar vocês aqui Uma empresa Uma mineradora Multinacional Tem sede na Suíça Então ela está Instalada aqui na antiga Mibita Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa Que eu estou até hoje A gente carregava aqui Quando era Mibita Agora é Omi Mas só que eu não vou carregar aqui Eu estou aqui em Itaoca Cachoeira Tapemirim Eu vou atravessar Uma montanha que tem aqui na frente Vocês vão atravessar junto comigo Nós vamos subir Subir, 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 subir Depois nós vamos descer Descer, descer, descer Até chegar lá na Vamos passar em frente A SB Mineração Serra Branca A SB Mineração E vamos chegar até na Cal Brasil Onde que eu vou carregar Vocês vão me acompanhar, beleza? Vocês vão comigo até lá Vamos subir essa serrinha aqui Ó, a subida é assim ó A câmera não dá Não mostra Não dá pra vocês terem noção Deixa eu virar E vocês pra frente aqui Vocês vão ver aqui ó Tem caminhão subindo lá já ó Tá vendo lá ó Ó Nós vamos subir lá Vamos subir com tudinho ali ó Até lá em cima Tem uma visão muito bonita Lá de cima lá Eu vou subir bem devagarzinho Porque não tem jeito de subir de outra forma Eu tô vazio Deixa eu colocar pra vocês aqui de novo E É o que que acontece Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês Aproveitar Que o céu hoje tá de brigadeiro É um céu limpinho É tão íngreme Que eu desaconselho Subir carregado aqui Uma carreta É muito Ó a serrinha É Muito puxada Muito, muito puxada Esse morrão Todinho aí nós vamos subir Igual cabrito Aqui começa A subida né Na câmera vocês não tem Noção Olha o Olha o O ângulo aqui Já de elevação Que tá tendo Sobe de cabeça pra cima Aqui ó Pra subir aqui Tem que subir de primeira Segunda E tem que ter Muita coragem Muita paciência também E confiar muito na máquina Eu não tenho coragem não Mas também Aqui a gente não tem necessidade De subir aqui carregado A gente Passa por baixo Passa lá né Aqui é um atalho Que a gente faz Né Pra gente Chegar até Gironda Gironda É Gironda Onde a gente vai carregar ali Gironda é o nome do lugar Então a gente atravessa aqui Aqui em cima é Alto Moledo Do outro lado lá é Gironda É aqui embaixo Onde eu passei é Itaoca Né Tem muitas Muitas áreas de mineração Que tá acima Entendeu Que tem Uma montanha Calcária né Tem mármore Mármore branco Tem algumas jazidas Aqui pra cima Extração de bloco né Então quer dizer O pessoal desce carregado né As caçambinhas aqui Sobe vazia E desce carregado As caçambinhas de dois eixos Três eixos Dois eixos Desce carregado Com essas Pedra pra moer né Moer pra virar o calcário Pedra calcária né Aí a gente carrega Essa pedra moída Que é o calcário moído Calcário granulado E leva pra Pras metalúrgicas Não é metalurgias né Tipo a Arcelorabital Vale Pra aí vai Olha só como é que a pista Chega some da tela Do celular aí ó Pra vocês terem noção Do ângulo de inclinação Que tá Não tem Na imagem não dá pra vocês perceber Mas Tá de cabeça pra cima aqui ó Olha essa curva aqui na frente Que agora aqui ó Aqui é o seguinte Pra fazer bem essa curva Você tem que abrir nela Porque se você pegar no canto ali ó Mesmo eu estando vazio O caminhão quase para Tem que abrir aqui ó Porque se for no cantinho ali Ó Olha Parou 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 Caramba Tô falando Tô falando Deixei no automático Pediu primeira Tô falando Tudo bem que eu deixei o cachimbo Cair da boca aqui né Que eu dei mole né Tô lá mostrando a curva e Eu esqueci de De controlar a aceleração aqui Pra não engolir fogo né Foi um pouco de culpa minha mas Aí a caça minha Preparando pra descer ó Já tá engatando a primeira marcha Tá engatando a primeira ali Já acionando o freio Pra poder começar a descida Os caras tão acostumados já né A minha Ah não deu pra eu mostrar A minha direita aqui Tá uma É Umas pedras marroadas ali Onde eles carregam né Mas eu Dei mole e não mostrei também Tinha vontade de levantar um drone aqui E fazer umas imagens aqui em cima Aqui ó Das jazidas Eles vão cavando pra dentro da terra Aí ó Tipo aqui ó Na minha frente aqui ó Aqui né Em mil mármores aqui ó Onde tem uma extração de bloco ó Olha os blocos como é que fica ali ó Tá vendo ali embaixo Ó Um buraco cheio de água ali ó Tá vendo ó Isso aí é porque eles vão cavando Vão extraindo os blocos né Aqui outra extração de bloco ó Tá vendo? Aí vai afundando pra dentro da terra ali Vai fazer uma gáscara terra ali Fica até perigoso depois Cair ali dentro não acha mais não Então essa região aqui De Itaoca Uma região muito rica de Extração né De De mármore Tem outra ali embaixo Mas não dá pra ver direito Aqui já é uma Abandonada né Embaixo ali ó Ó Aí ó Acho que tá ativa Tá ativa Tem ferramenta lá embaixo Tá ativa Né Tinha várias aí Que tava desativada E voltou a trabalhar Ó Aqui embaixo tem outra Que tava desativada Voltou a trabalhar também Isso aqui ó Tava até cheio d'água aí Tá agora nem água mais É assim embaixo Olha lá A máquina do Do fio diamantado O fio diamantado Vai cortando Corta a pedra retinha Olha lá Olha o paredão da pedra É fio diamantado Que corta Olha lá os blocos Ah é aqui ó Buracão cheio d'água Isso dá pra ver Vou botar a área limpa Que eles tão limpando Agora é um cheio de bloco É eles ativaram Várias áreas aqui Que tava desativada Distração né Agora eu tô vendo aqui Que tá Acho que renovaram Licença pra extração Alguma coisa assim Eu não entendo nada disso Mas isso aqui ficou um tempão Sem atividade né E agora voltou Tem muita pedra pra extrair aí ainda Muito bloco De granito não De mármore Campinho de futebol aí Vai ficar bacana o vídeo Aqui é a SB mineração Não é aqui que eu não vou carregar não É na próxima empresa Ah que caminhão tem pra lá Pensei que ele ia entrar aqui Olha os montes de calcário Que caminhão lá Tá indo pra Pra Cal Brasil também É muito apertado ali dentro Entendeu O caminhão LS Faz a manobra direitinho Agora O bitrem Tem que fazer umas manobras Daquele modelo né Mas a gente faz A gente faz tranquilo Essas manobras aí Que tem que fazer Aí ó Porque nós vamos carregar Cal Brasil A balancinha E vou colocar aqui Porque eu vou entrar por aqui O pessoal entra lá né Mas o bitrem A gente entra aqui Vou entrar aqui Dar a volta Parar de frente pra lá sim Depois entrar de ré lá Onde tá aquela Aquela scania lá ó Entrar de ré lá Aí tem que ir de ré Com o bitrem Não pode sair do lugar não Tem que ir certinho Entendeu Pra posicionar ali Aí como é que eu saio dali E venho pesar na balança aqui Não tem como Né Eu tenho que ir lá Depois de vir de ré Até atrás daquele monte lá E subir na balança Mas eu faço diferente Eu venho Eu saio de lá Passo por aqui ó Sai por aqui Entro de frente de novo ali Peso Depois eu vou de frente pra lá E rodeio E sai Sai vazado Já tirei a lona As lonas né Deixa eu cortar isso Aqui também E tirei a lona As lonas aqui também Agora Aguardar a vez pra Aguardar a vez agora Para peterregar Passando da balança Como eu falei E raso Sai Passando Para peterregar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ponta cheia de caminhão não tem jeito, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou ficar tranquilo, acho que não dá Faço a manobra pra não ter que ficar torcendo o caminhão empate Acho que foi isso, deu bom Tem que tirar um pouco de peso 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 E aí A B B M Tchau. 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 Tchau.